Os membros da companhia de teatro Mikula Kulir descrevem como é a vida em Kherson, a cidade que tem sido o principal palco de conflitos desde a ocupação russa em 2022. Durante este período, moradores da região organizaram mobilizações contra os invasores, que em algumas ocasiões atiraram ao ar para dispersá-los. Tudo é encenado no espetáculo chamado É In, entre parênteses, possível ficar, apresentado em Kiev e em outras cidades ucranianas. Não tínhamos nada além de uma grande vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa, para mandar um sinal lá, para a região de Kherson, porque os fascistas russos estavam fazendo de tudo para impedir que qualquer informação saísse. Eles criaram um teatro russo depois que o aprenderam, então foi muito difícil para a gente existir como teatro. Durante a peça, os atores também descrevem os esforços que tiveram que fazer para fugir da cidade, como eles passavam pelos postos de controle e o risco constante de serem baleados. Apesar da Ucrânia ter recuperado o controle da cidade, a região continua sendo alvo de bombardeios de Moscou, o que coloca em jogo a apresentação de encerramento no teatro local. É, é isso que não é o seu mundo. É, é, nós não costumamos. É, não, não, não. É, não, não. Amém.